Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher Vá embora daqui, procure outro lugar E outro alguém pra você me enganar Vá embora daqui, não quero mais te ver Você foi a maldade e a infelicidade que me fez sofrer Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher Não vou mais suportar, ver você bagunçar Esse alguém que só quis me amar Eu já me decidi, não vou mais te querer Você foi a maldade e a infelicidade que me fez sofrer Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher Sai do meu caminho, leve seu carinho para quem quiser Procure outro homem que eu vou procurar, também outra mulher